Bom, mudando um pouco de assunto, durante toda essa semana, Sorocaba recebe uma série de ações para chamar a atenção da população para hepatite. É uma doença que mata mais do que a AIDS e a tuberculose. Olhos atentos à explicação. Esse pessoal veio até a sede da Associação de Moradores da Vila Amato, na Zona Industrial, para aprender um pouco mais sobre os tipos de hepatite, riscos, como fazer a prevenção e o tratamento da doença. Às vezes, tem a doença, não sabe e estão não sabendo, pode procurar um tratamento, um tratamento correto. A ação faz parte do Júlio Amarelo, que tem como objetivo alertar a população sobre essa doença. A intenção é fazer de forma descentralizada e atingir a população mais próxima do seu domicílio. Então, aqueles que não vão até a unidade, nós viemos até eles e tentar atingir de uma forma mais próxima, mais aconchegante, eles gostam mais desses eventos e eles aderem bastante. Depois da orientação, todo mundo realizou o teste. Para saber se a pessoa tem ou não a hepatite, é muito simples e rápido. Uma pequena amostra de sangue é colocada aqui neste teste. Depois de cerca de 30 minutos, aparece um traço. E se vier um segundo traço, significa que ela tem a doença e precisa ser tratada. É só um furinho no dedo e pronto. Fiz porque eu não lembro se eu fiz alguma vez. Por isso que eu fiz agora. A hepatite é uma doença silenciosa e pode ser de três tipos. A A e B tem prevenção com vacina. A C, não. E é o tipo mais grave da doença. Os primeiros sintomas na fase aguda são bastante inespecíficos. Febre, dor abdominal, vômito. São sintomas que outras doenças também apresentam. Então, passam despercebidos, depois a doença cronifica e ela pode ficar anos silenciosa naquele paciente. E ele pode estar transmitindo isso para outras pessoas. Então, a maioria das pessoas não sabem de fato que tem hepatite C. Além de ações como a palestra da Vila Mato, todas as 32 unidades básicas de saúde oferecem o teste gratuito até sexta-feira. A intenção é fazer com que as pessoas que têm hepatite iniciem o tratamento o mais rápido possível. Dados do Ministério da Saúde revelam que 3 milhões de brasileiros estão contaminados pela hepatite C e não sabem. Ela é mais letal do que o HIV e do que a tuberculose. Dentre todas as hepatites, ela é a mais grave que tem. E ela tem essa característica de ficar silenciosa. Portanto, é importante que pelo menos uma vez na vida, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, façam o teste da hepatite C. O negócio é se prevenir como a Dona Maria. Todo ano ela faz o teste. Se a pessoa não começa a se tratar de tudo, uma coisa puxa a outra, né? Sem dúvida. Bom, além dos testes nas UBSs da cidade, sábado tem o dia D na Praça Coronel Fernando Prestes. O endereço está aqui na tela. Quem passar por lá das 9 da manhã até as 3 horas da tarde vai poder fazer o teste da hepatite e também de algumas outras doenças. Tudo de graça. E aí E aí E aí E aí